Pai de Cristo, meu amigo, é o Chá Daiano. Você viu a novidade que chegou por aqui? Olha aqui, ó. Que obra fantástica. Manuscritos do Novo Testamento. Uma introdução à paleografia e à crítica textual. Que diacho é paleografia e crítica textual? Eles explicam aqui pra gente na contracapa. Mas deixa eu abrir. Primeiro deixa eu tirar esse plastiquinho aqui, ó. Para a gente incomodar o reflexo, né? Já vamos descobrir junto o que tem dentro desse plastiquinho. Eu achei um acidente pra você aqui, que eles estão explicando pra gente. Quais são os manuscritos mais importantes do Novo Testamento? Para responder essa pergunta é preciso recorrer à paleografia e à crítica textual. A paleografia trabalha com a datação dos manuscritos, como também com os recursos de caligrafia dos próprios manuscritos. Já a crítica textual avalia a confiabilidade do texto de cada manuscrito com respeito à recuperação do texto original do Novo Testamento grego. Nesta obra, paleografia e crítica textual se unem para oferecer uma excelente introdução aos textos neotestamentários, oferecendo aos leitores uma visão da transmissão da Bíblia desde os primeiros séculos da era cristã. Olha aí, é um calhamaço que vem pra gente com mais de 500 páginas. Tem aqui 510 páginas, mais ou menos. 510 páginas, isso mesmo. Que é dividido da seguinte forma. Aqui, ó. Sumarião. Sumarião. As publicações manuscritas do Novo Testamento grego Manuscritos importantes e edições impressas Os manuscritos mais antigos do Novo Testamento Os nomina sacra Os manuscritos do Novo Testamento Panorama histórico da variação textual do Novo Testamento grego Teorias e métodos da crítica textual do Novo Testamento A prática da crítica textual do Novo Testamento Aqui também nós temos um índice de papiros Unciais e manuscritos cristãos do Novo Testamento É pra você dar uma olhadinha Como que é a letra, espaçamento Como que é feito aqui por dentro Deixa eu fazer uma divisão Pegar uma divisão aqui de capítulo pra você ver Muito bem organizadinho, né? Cara, uma obra acadêmica Uma obra importantíssima Pra você que é estudante do Novo Testamento Quer entender como o Novo Testamento chegou pra gente Nós podemos confiar nesses textos Como nós devemos interpretá-los Maravilha, né? Aqui embaixo nós temos o link Pra você adquirir Nessa obra que tá com cheirinho maravilhoso de coisa nova É, carcode aqui Cupom de desconto Pra você aproveitar a sua primeira compra No site da El Shaddai Não deixe de deixar o seu like E se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito Deixe o seu comentário Do que você tá achando do nosso conteúdo Aqui nós temos não somente A apresentação das novidades na livraria Mas também livros temáticos Onde você é edificado Somente de assisti-lo Independente da sua compra Não deixe de explorar aí O nosso canal, fechou? Até a próxima, meu amigo Tchau, tchau Tchau